Almas que têm As dores secretas As portas abertas Sempre pra dor Almas que têm Juízo e vontades Alguma bondade E algum amor Almas que têm Espaços vazios Amores vadios Restos de emoção Almas que têm A mais louca alegria Que é quase agonia Quase profissão A minha alma tem Um corpo moreno Nem sempre sereno Nem sempre é explosão Feliz esta alma Vive comigo E vai onde eu sigo O meu coração A minha alma tem A minha alma tem Um corpo moreno Nem sempre sereno Nem sempre é explosão Feliz esta alma Que vive comigo Que vai onde eu sigo O meu coração Almas que têm As dores secretas As portas abertas Sempre pra dor Almas que têm Juízo e vontades Alguma bondade E algum amor Almas que têm Espaços vazios Amores vadios Restos de emoção Almas que têm A minha mais louca alegria Que é quase agonia Quase profissão A minha alma tem Um corpo moreno Nem sempre sereno Nem sempre é explosão Nem sempre é explosão Feliz esta alma Que vive comigo Que vai onde eu sigo O meu coração A minha alma tem Um corpo moreno Nem sempre sereno Nem sempre é explosão Feliz esta alma Que vive comigo Que vai onde eu sigo O meu coração A minha alma tem Um corpo moreno Nem sempre sereno Nem sempre é explosão Feliz esta alma Que vive comigo Que vai onde eu sigo 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 Amém.